Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo E um vídeo muito especial, gente Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu tá chegando agora só por causa desse unboxing, mano E se tu já é inscrito, mano, deixa o like e comenta uma coisa legal, beleza? Enfim, e me segue no Instagram, né gente, dando aquele, abre aspas, me segue no Instagram, arroba rafanunes com sz E é isso aí, mano, primeiramente, antes de abrir isso aqui, galera, mano, isso aqui é a maior conquista nos últimos tempos do YouTube, mano Isso aqui é um sonho de consumo e o YouTube me proporcionou parcelar em 12 vezes sem juros Mas falando sério, galera, eu comprei parcelado, vou pagar com dinheiro do YouTube, mano E é uma coisa que eu fico muito feliz, mano, porque tipo, esse microfonezinho aqui não foi com dinheiro do YouTube, mano Eu peguei do meu, mas esse aqui eu consegui, vai ser parcelado, vai Mas enfim, eu fico muito feliz, mano, eu não mostro esse tipo de coisa pra me achar e pra falar tipo Nossa, eu tô rico, mano, eu não tô rico Enfim, é um investimento pro canal que eu ainda vou ter que pagar durante 12 meses, parcelado em 12 vezes Então, era isso, tá, gente? Eu paguei, pra quem gosta de saber essas informações, eu paguei 1.450 com frete em 12 vezes sem juros Nacabum, mano Comprei Nacabum, peguei uma promoção e agora ele tá tipo 1.999 Daí vocês me perguntam, Rafa, tu poderia pegar mais barato? Mano, eu podia, mano, eu podia Mas era um sonho ter esse microfone aqui, mano, olha só Quadcast S, lançou faz uns 4 meses já, mano Ele é lindo demais, as especificações dele, quem quiser ler, dá uma pausa aí, dá um zoom Mano Ele tem, sei lá, mano, luzes customizáveis RGB, antivibração Em português, aqui, ó, sensor de toque para silenciar em cima Ele tem 4 padrões polares que tu regula embaixo, eu vou mostrar tudo, tá, gente? Eu só tô lendo Adaptador de montagem do microfone e filtro removível interno Esse filtro removível interno, eu não sabia, eu confesso Ajuste de controle de ganho e RGB personalizável pelo NGNuit Que é um programa que a gente vai poder baixar Enfim, galera, ele... Cara, vamos abrir, vamos abrir, chega de falar Só pra contar, eu tive que... Só abrir pra ver, mano, dar uma olhadinha Quando chegou da transportadora Mas, enfim, o unboxing mesmo vai ser agora A gente vai mostrar aqui pra vocês, ó Vou mostrar pra vocês como é que vem Vem uns manualzinhos aqui, ó Só pra vocês entenderem, ó, vamos lá ver Ó, o que que vem, mano? Primeiras coisas que vem Primeiras impressions Vem uns Hyper Razio Convered Vem uns periféricos fodas bagarai, mano Inclusive a minha memória RAM é HyperX Aí diz ali, né? Parabéns, você adquiriu um conjunto da família HyperX E o manual, mano? Dá aqui pro manual pra gente entender, né? Vamos ver se tem... Que é o KickStarker Guia Peraí, focou? Focou, mano Deixa eu só ver se tem em português, mano Porque se não tiver em português eu vou ficar muito triste, tá ligado? Porque eu acho que o povo brasileiro, né, mano Ele merece investir... Que invista mais Português, visão geral, boa Tem em português, gente Conectado aos fones de ouvido Tudo tem em português aqui Então, parabéns HyperX E cara, ele vem assim, ó Aqui diz, ó Pra puxar aqui Mano, ele tem mais umas coisas escritas dentro da caixa ali, ó Mas é só isso que vem Deixa eu ver se eu consigo ler, mano Ele tem tipo... Cara, que legal, mano Tipo um certificado da própria caixa, mano Muito da hora Muito da hora É uma garantia Literalmente tá escrito ali uma garantia, ó Garantia de dois anos, mano Dois anos Pelo preço também, né, gente Mas, enfim Essa caixa é muito linda Eu vou guardar com certeza, mano E ele vem assim, ó, mano Este é o microfone Do jeito que ele vem, ó Ele tem tipo uns... Aqui, ó Umas quatro pontas, ó Vocês vão poder ver, ó Tipo um... Não sei nem dizer isso, mano Vamos abrir aqui, ó Ó o barulhinho, ó o barulhinho Vocês estão ouvindo o barulho leves aqui, ó Tem que abrir os quatro pontos Nossa, que desliça, mano Olha só como é que ele vem Cuidado pra não cair Deixa eu ver essa parte Ele vem assim, mano Ele já vem na base Esse é o cabo dele Vamos começar pelo cabo, né, gente É um cabo USB pro tipo C Vocês estão vendo ali as entradas, ó Muito bem feito, por sinal Ele tem isso aqui, ó Que é importante no microfone Que é pra evitar que ele queime, tá ligado? Tipo, evitar que venha uma voltagem muito forte E ele acabe queimando Vamos ver o tamanho desse cabo aqui, mano Pera aí Até que eu tô abrindo Lembrando que eu não instalei nada ainda Cara Esse cabo, se eu não me engano Ele tem dois metros, então Vai dar tranquilo pra vocês colocarem no setup de vocês, mano Ele vem com esse adaptador pro braço mecânico Justamente essa partezinha aqui, ó Onde está este microfone Então é ponto positivo Porque veio um da própria HyperX Nossa, muito top E o microfone, né, mano Vamos lá Ele vem com uma proteçãozinha aqui em cima, ó Vocês podem ver bonitinho E uma outra proteção aqui embaixo, ó Entre a base e o microfone Muito bem feito Nossa senhora E ele veio assim, ó Acabou-se o que era doce E esse é o microfone da HyperX Aqui, ó É o multi, né Que é só de botar o dedinho Olha os detalhes, mano Se liga Aqui, ó Era pra não arranhar Ótimo Já está na base Colocadinho, né Eu vou botar nesse braço mecânico Que eu estou vos falando aqui Que é esse mega microfone Que me serviu, mano Super baratinho também Inclusive, se tu quiser um microfone Bem mais barato que esse aqui Que eu paguei Vai no meu canal, mano Tem o preço desse aqui E vocês estão vendo o áudio Que é sensacional, né Enfim Vamos mexer aqui pra vocês entenderem Eu preciso primeiramente Tirar ele daqui, né, mano Só pra vocês entenderem Pra poder instalar no tripé Então, olha só, mano O tripé é de metal É pesado Cheio das garantias Deixa eu mostrar aqui, ó Ó, Kingston e tal Certificado Cara, eu estou achando top E ele é muito intuitivo Vamos tentar Vamos tentar tirar Fala que não precisa de chave Não precisa de chave nem nada É só tu pegar Ó, desrosquei Vamos tentar fazer um bagulho decente, né, mano E diz que ele sai da base Assim, mano Ó, saiu outro parafusinho aqui, ó Vocês podem ver, ó Que estava na base E ele já saiu, mano Esta é a base dele E claramente eu vou guardar muito bem Porque eu não vou usar E o microfone já fica assim, suspenso, ó Caraca, pera aí que eu estou desmontando o negócio Ele já está assim, mano Justamente para engatar no negocinho aqui Na verdade eu nem pre... Ó, só para vocês entenderem o que eu vou fazer, mano Agora eu vou pegar este suportezinho aqui, ó Pegar o parafuso de um lado Igual estava, mano Vocês só vão desrosquear para botar Para o braço do negócio, mano Não vai fazer mais nada que isso, beleza? Tá, só tem uma coisa, mano Eu não achei o parafuso dele, mano Se ele é assim Como é que eu rosqueio ele? Agora eu estou pensando, mano Tá, eu sou burro, gente Ele tem um lado certo Ele tem um lado certo, gente Me desculpem Ele tem um lado que engancha o parafuso Para vocês entenderem aqui, ó O parafusinho bonitinho E eu estava tentando encaixar e não estava dando E o outro é a rosquinha, né Para a gente justamente fazer isso aqui, ó Ó, rosqueando Ó, mano Já está aqui bonitamente Agora eu só preciso botar no braço Então eu vou pedir licença rapidinho para vocês Porque o áudio vai bugar um pouquinho Então, pera aí, mano Pera aí Só vou girar Caracoles Mano Já fiz o negócio Vou dar uma de Silvio Santos aqui, mano Pera aí, olha só Eu acho que vocês estão me ouvindo, né, mano E o microfone novo, mano A gente vai tentar rosqueá-lo aqui, ó Bonitamente Pera aí Tá, mano Acho que eu fui meio burro Porque eu devia ter botado ele antes de rosquear, né Agora eu vou ficar girando o microfone Pera aí Vamos deixar de ser burro Desrosquear ele aqui Ó, a gente rosqueia ele aqui, ó Usar a cabeça, né Pelo amor de Deus Agora sim A gente bota aqui Cara, que coisa linda, gente Na moral A gente instala aqui, ó Caracoles, mano Eu tô apaixonado, mano Deus do livre esse microfone cair Pelo amor de Deus E, mano Microfone tá top, mano Vai ficar viradinho assim pra mim mesmo, ó Tem o mute aqui Mano, já vamos botar o cabo nele Desculpa, gente, se o áudio tá meio ruim aqui Mas eu tô tipo Silvio Santos, mano Vamos ligar ele, mano Vamos ligar Gente, já vai deixando o like aí Eu tô fazendo tudo agora, mano Tudo agora Mano, aqui, ó Não sei se vai focar Ele tem a entradinha aqui, ó Bonitinho, mano Pra gente botar USB aqui, ó, mano A gente bota por aqui dentro, ó Dá direitinho, ó, mano E já conecta aqui embaixo Mano, é muito fácil pra usar, beleza? Eu só tô botando Meio ruim aqui Meio torco Porque eu sou burro, tá, gente? Não, peraí que eu fiz errado Peraí que eu botei errado aqui, gente Aqui vai ter que ser normal, mano Mas tem entrada pra fone de ouvido aqui Pra vocês ouvirem sem... Sem... Tem muita demora, sem nada Olha que bonito, mano Obviamente que eu vou enrolar aqui, né, gente Depois, mas é só pra mostrar pra vocês Ele ligado Caralho Mano Olha isso, mano Se liga Neste negócio, mano Galera Deixa eu tirar isso aqui Mano, eu vou ficar falando agora Porque meu microfone Simplesmente, né Cara Olha só isso, gente Desculpa pelo barulho Porque tá desconectando Mas enfim, mano Eu vou ter que mudar A entrada, provavelmente Mas enfim, gente Deixa eu ver Tá bem conectado? Eu acho que sim, mano É touch, né Aqui em cima Cara, eu tô olhando assim Eu tô... Tô abismado, mano Pela qualidade deste microfone, mano Vou tentar ligar aqui, mano Peraí Eu quero ver ele bonitinho Eu nem vou mexer nele, gente Só pra ver o que vai dar Olha só que coisa linda, mano RGB Vou apagar a luz aqui Olha só, mano Olha que coisa linda Esse RBG pras live Mas enfim, galera Esse foi o... O... O microfone da HyperX, né, mano Espero que vocês tenham gostado Desculpa alguma coisa Esses barulhos no final E era isso Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu, falou Qualquer pergunta faz aqui Que a gente responde, né Eu tenho que configurar ainda também E valeu